Jundiaí receberá este ano aproximadamente 12 milhões e meio de reais por meio de emendas parlamentares que serão aplicados em diferentes áreas da cidade por meio da prefeitura municipal É o que explica o gestor da Casa Civil Foi possível em razão das interferências políticas feitas pelo prefeito Luiz Fernando junto aos deputados e senadores que nos ajudam aqui, ajudam a região Na verdade são verbas de 2018, que constavam do orçamento de 2018 e naturalmente agora são implementadas em 2019 Nós temos verbas que foram carimbadas através do nosso deputado de então Miguel Haddad o senador José Serra, a atual senadora Mara Gabrilli dentre outros congressistas que viram em Jundiaí um potencial de aplicação das verbas Em um momento em que as verbas municipais já estão direcionadas os valores que chegam vão ajudar e muito, conforme explica o gestor Realmente Jundiaí está com a capacidade de investimento reduzida, diminuta em razão de gastos anteriores de dívidas que foram contraídas no passado Mas essa verba vem somar Nós temos em torno de 5 milhões mais ou menos para infraestrutura Temos 5 milhões e meio para aplicação em saúde, na área específica de saúde que é uma prioridade do governo E temos mais 2 milhões que vão ser aplicados na área de cultura, de entretenimento de uma divulgação maior da cidade Em uma das áreas beneficiadas será a saúde, que está recebendo 5 milhões e meio de reais A gente utiliza esse recurso já direcionado para algumas entidades do terceiro setor aqui do município de Jundiaí, citando algumas, né? Grendac, APAI, o Centro de Reabilitação de Jundiaí, o Braile, a ATL receberão esse recurso para poder ampliar a assistência que eles já ofertam e obviamente reduzir o tempo de espera para o acesso a esses serviços no município de Jundiaí e também a rede própria do município de Jundiaí Rede de Atenção Básica, ou só a rede ambulatorial também para poder ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera para exames e consultas dentro do município de Jundiaí